E, Juliane, como foi que você ficou sabendo da Umbra University, do nosso mestrado? Então, um colega de trabalho comentou comigo, ele disse que conhecia alguém que estava fazendo e que eu poderia trocar uma ideia com ela, né, para me interar do funcionamento, como que era, e que ele achava que era válido, que era bem interessante. Eu lembro que até quando ele comentou, ele falou o nome da universidade, eu entrei, pesquisei na internet, e, no primeiro momento, eu fiquei com receio, por ser americano, online, mas, por outro lado, também achei uma ótima oportunidade. Então, eu resolvi entrar em contato com essa pessoa que ele havia comentado, que é a Aline Ribeiro. Ela prontamente respondeu todas as minhas dúvidas, me passou tranquilidade e ela me motivou acima de tudo. Eu percebi que ela realmente gostava muito do curso e da instituição do Umbra, ela falava com muito entusiasmo. Então, isso foi o que me deu certeza de fazer a inscrição e participar do processo. Que bom. E a Aline, você conhece, você conheceu ela, então, por um amigo que sabia que a Aline fazia mestrado conosco, e daí esse amigo apresentou, e você conversou com a Aline como? Como foi que você fez contato com ela? Eu chamei ela pelo WhatsApp, porque daí ele acabou me passando, né, o contato no meu telefone dela. E até posso dizer que, de lá pra cá, a gente se tornou colegas, assim, porque a gente conversou outras oportunidades, a gente começou a se seguir nas redes sociais, então, eu acompanhei quando ela esteve aí, em Orlando, né, agora no seminário que teve, no início do ano. Então, foi bem bacana, a gente começou a, uma, curtir as conquistas da outra, então, até criou-se um vínculo entre nós.